Abertura 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 とう Anhigo K.B. Fala galera, beleza? Mais uma vez aí mais um vídeo para vocês, dessa vez um vídeo especial que temos a presença essa semana aqui de um treinador de wrestling Kenney Johnson eu não preciso falar muito dele às pessoas que estão envolvidas a wrestling conhecem mas ele é treinador do Giottok de toda a Black House, 20 anos de seleção americana de wrestling, 4 trias da Olimpíada, um cara extremamente preparado, excelente professor, a gente pode vir aqui essa semana com uma visão geral a todos os alunos de Bombo Wrestling deve funcionar, uma semana realmente de muito treino e muito proveitosa, então eu queria deixar um agradecimento pessoal ainda aqui e espero que vocês tenham gostado aí do treino. Eu treino em Sao Paulo no Fabio Rogel's Alliance Academy, e eu vou te dizer o que, eu conheci o Fabio um pouco de meses ago, e eu fui coachando no Tuff Show com Fabricio Verdun, e o seu estilo de treino e o treino de treino e o treino de treino, de fazer a vida, de competição e de competição, de como os atletas são muito parecidas, e agora eu vou treinar o treino aqui, treino o Fabio com o pessoal, Léo, Juan, Gabi, todo mundo que vem para ADCC, e eu veni a muitos lugares do mundo, eu treino em todos, eu vei tudo, e esse é um dos meus maiores lugares que eu veni, esse é um dos meus maiores coaches que eu veni, esse é um dos meus maiores melhores coaches que eu veni em minha vida, o Jiu Jitsu é tão smooth, e o que transcende é o que ele é, o que ele dá para todos os outros, eu vei, eu vei a semua aqui, eu vei a thousands de pessoas que vêm aqui que são champions, não é para o mapa de vida, se você tiver um mentor que é um bom trabalho, então ele vai vir aqui e pegar o brain de trabalho e de treino, e de trabalhar de treino, e de teio de treino e vei como ele teia as classes, e todos que assistem essa, eles deveriam vir aqui e verificar esse tipo. Eu tive uma das minhas experiências favoritas de minha vida, e como eu disse, eu estive em todos os lugares, e eu não posso esperar voltar. E, você sabe, o Jeno está voltando, na verdade, não tem problema de voltar, porque ele sempre foi aqui, o Jeno está voltando em alguns vídeos, ele sempre foi aqui. Ele tem uma luta que vem em outubro em China, então, todos mostram o apoio disso, e eu espero estar lá por isso. Mas, além disso, muito obrigado por me trazer e ver tudo que eu disse, eu tenho aqui. Eu vou te dizer que isso foi um dos meus maiores experiências, eu estou me mudando como um mestre, como uma professora, como uma professora, porque eu tenho um amigo, e eu consegui ver um tipo diferente, algo que eu queria aspirar, então, onde ele é, é onde eu quero ir. Então, mano, o que mais você pode dizer? Nada. O que é isso? Oss. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara.